Música Seguinte, eu sou o EduCoff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo Hoje a gente tá aqui pra jogar xadrez Já vou falar aqui no começo do vídeo que as regras do nosso xadrez podem ser diferentes das do xadrez que você joga Mas eu tô jogando com as mesmas regras do xadrez do meu carro, do Tesla Dentro do Tesla tem um xadrez E faz alguns dias que a gente começou a jogar no vídeo, eu e o Chris Brown E não saiu um vencedor, não tinha um vencedor Mas hoje vai ter, Chris Brown Vamos ver quem começa? Vai Três pô? Três pô Vai Jockey pô Jockey pô Ah, o meu Jockey pô Ah, filha da mãe Caraca, cara, que sorte Eu começo então, vamos começar assim, ó Eu sei que os piões podem pular duas pra frente na primeira Então, já, vamos lá, Chris Brownzinho Eita, você tá desse, então O cavalo anda em L, né? Sim Então Ué, é o maior complicado de ver Assim, né? Com, grandão, né? Aham Você tem mais coisa pra olhar, parece É estranho, mano Então você é desses, então? Você joga que tá emocionado Não vai nem pensar, não vai nem pensar Você vai tacar assim, tacando Tô indo Fazendo uma ofensiva Fechou Boa Me mexeu no cavalinho aqui, ó Primeira comida de peça A gente nunca esquece Por isso mesmo Eu vou ter que fazer você meio que, né? Tá Desculpa Voltei Vou ficar aqui Lembrando, gente Que o objetivo do jogo é simples Quem conseguir comer O rei do outro Ganha Cada peça tem a sua mobilidade O cavalo, ele mexe em L E essa daqui, minha Anda em linha reta Então você tá pronto para o abate Caso faça alguma coisa estranha Tô deixando ele preso ali, ó Olha, não soltei Não soltou? Tá de boa É Essa daqui você conhece, né? Conheço Ela mexe para qualquer lado Isso é perigosa Aham Então você tá desses, então? Vamos botar o jogo para ofensiva Vou mexer o pãozinho Tá meio complicado isso, né? Vou fazer a mesma coisa que você Você tá com medo, né? Eu tô tentando montar Algum tipo de estratégia aqui Caraca, é muito grande Você fica Você tem que, tipo, virar a cabeça Para olhar o tabuleiro e todo É, tá complicado Só você pegou uma peça minha Eu não faço ideia do que fazer Caraca, assim É muito mais complicado Bom Tá na hora, Igor Miserável Eu já tinha plano para esse cavalo seu aí Eu sabia que você ia mexer ele agora Hum Ah E aí? Mas se bem que não dá para fazer muita coisa também Se eu... Ah Vou deixar Quer pegar ele? Pega ele aí Pega o meu cavalo aí Ah Não, pera Pera Você pode estar fazendo uma pegadinha aí Eu não tô ligado Aí, ó Melhor jogada que eu podia ter feito agora É um sacrifício Sinto muito, mas Ai Derrubei Sacrificou Não entendi por que sacrificou agora Sério Eu acho que pode ser valioso tirar a torre Eu não gosto de jogar contra a torre, não É, ela vai muito longe Eu acho difícil de jogar contra Fico meio perdido Opa Que isso, cara Nossa Deixa eu te mostrar a minha rainha aqui O que ela faz, ó Ah, que era bom Ah, se tivesse o cavalo aqui ainda Eu fui tirar o cavalo Foi, né? Cavalo? Verdade Eu não percebi Tá sendo minado o seu campo Tá Vamos aqui, então Achei que você ia deixar levar aquele cavalo ali Opa Que isso Eu não vi Nossa, mano Eu não vi E agora? O seu jogo, hein Caramba Tô meio perdido aqui nesse jogo, mano Eu quero Botar essa porra aqui pra chupar Tá A gente não tem muito o que fazer Tem que meter o louco Não comeu Ela tem que vai cocer Será, viu? Filha da mãe Eu achei que Filha da mãe Tava preparando uma estratégia bonitinha, mano Tá, Igor O que? O bagulho ficou louco pra você, cara O que você vai fazer? Ah, não Quase fiz caca Vamos jogar sujo, então Já que é pra jogar sujo Vamos jogar sujo Paulinho tá se coçando Ele que tá louco pra falar Tá louco pra falar Conheço o Paulinho Vai ficar empatado Se ele comer ali Ele comer aqui Então fica empatado Tô, tipo Pensando aqui Como faríamos Tá doido Xadrez É muito mais emocionante que dama, mano Aqui Sabia que se ele comesse Eu comeria também O dele Agora é só eu ter o cavalo no jogo Caraca, meu Eu perdi todos meus cavalos Eu não entendi o que fazer com isso, mas Beleza Vamos começar a liberar as peças Atenção, né, o pião Pera lá Pera lá Dá pra comer Qualquer um dos dois Eu vou perder o cavalo Só que daí ele perde também o dele Tô tentando pensar Qual é mais inteligente Eu acho que o mais inteligente Nessa situação É em se Voltar Porque daí se ele vacilar Eu como ali Ah, aqui, ó Nossa, é verdade Caramba Caramba Eu brisei 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 Isso que é bom de jogar no Tesla No Tesla Ele não deixa você colocar a peça errada Sim, colocar a peça que vai... Ele mostra o movimento que não pode fazer Obrigado Ah, não vi isso Check Check Vai ter que mexer ali, meu querido Senão não tem golpe, né? É Deixa ela daqui A bolita se coçando muito ali, mano Eu vou ter que defender Não vou poder Eu vou ter que defender Eu vou ter que defender aqui E agora, meu querido Vai perder o seu coisa Ou você vai mexer o... Hein? Miserável Eu saio no geral, né? Pera, deixa eu pensar Caraca Miserável Viu por que o Deus jogou na tua torre? Corre Ok Corre, Mendo Ok Vou ficar bem tranquilo aqui É Eu tenho que fazer isso Pô, ele tá cheio de peça Você não consegue mexer Tá com medico, mano? Pera Pera Nossa, mano Tô tentando pensar na jogada aqui Uma buga a minha cabeça Parece que eu esqueço O que a peça faz Você consegue, vai Não dá Pior que eu tô todo cagado Você não tá percebendo Tá muito difícil, mano Você não tá percebendo Mas eu tô todo cagado Eu literalmente Não tenho nem o que fazer Não tem nada que eu consiga fazer Aqui pra... Vamos fazer um teste Então Check Check Não tem como ainda Zerar você vai conseguir fugir de tudo Ok É um jogo muito tenso isso, né? Muito demais tenso Tô muito nervoso Aquela torre ali Destrói todo o meu jogo Essa torre Acabou com o meu jogo inteiro Vai, Igor Jogo rápido Ok O que ele tá tentando fazer Que eu não entendi O que ele tá tentando fazer, mano? Que ódio por essas torres, mano Odeio torre no jogo Torre não precisava ter no jogo, não, mano Não serve pra nada Eu não posso nem pegar um peão Não posso fazer nada A torre, ela pega o mapa inteiro, mano Odeio esse Pokémon Vai, meu querido Tá Beleza Beleza Eu vou... Jogo rápido Jogo rápido Você tá comendo a minha torre? Sacrificou a torre dele Vou pegar a minha Entendi Tirar a sua Estou livre de torres Livre de torres Explique agora Como vai ser pra você Proteger o meu peão Que tá chegando Não vou contar o que tem O meu peão Salve aí Mano, eu tô feio, hein? Meu jogo tá feio Cheque mate Como você é cheque mate? Tentar fugir Não, não, não Não foi cheque Viajei Como você é cheque mate? Não, pior que foi cheque Não, não foi cheque mate, não Viajei Pior que foi Como? Não tem como Não tem pra onde eu ir Então, mas eu não consigo pegar seu rei agora Hum? Eu não consigo pegar seu rei agora Ah, é verdade Então não tem nem cheque Não tem nem cheque Eu viajei Ferrou ali, né? Porque não tem muito o que fazer É, tem que continuar jogando com o pãozinho Agora Cheque mate Na verdade Eu tenho que fugir É agora que eu tenho que fazer Agora eu tenho que fazer Cheque mate Se eu comer aquele E comer aqui Se eu comer pra cá Ele foge pra cá Eu não tenho nem o que fazer Acabou Caramba Nossa Eu odeio esse jogo Eu não tenho fôlego pra esse jogo não Eu não tenho papila pulmonar pra isso não Aí que tá O Bordeaux falou que queria jogar com o ganhador Ele joga com a do Portuga? Professor, ele tem que fazer com a do física que eu jogar Ai meu Deus Portuga Meu Deus Mano, não dá Não dá Enquanto você tá pensando Você para de respirar No meu carro é mais fácil ganhar Porque o carro não deixa você fazer Matar a peça Sim Eu não sei se é uma regra do jogo Por isso que ele não deixa você sacrificar a peça É Tipo, por exemplo No carro Vamos supor que não tem isso aqui Só esteja essa situação aqui Se o Edu fizer isso aqui Ele perde pra dama Só que já no carro Ele não te dá a opção de vir pra cá Ele não deixa Então tipo, se eu for uma pessoa distraída E quiser vir pra cá E acabar perdendo o jogo O carro não deixa você fazer isso É Eu não sei se isso é uma regra mesmo Tá ligado do jogo Só sei que a gente não usou a regra E aí Perdeu um monte de peça à toa Sim Vamos lá Teremos revanche ainda Contra Igor Com as regras oficiais Caso for o caso Agora temos aqui Portuga e Chris Brawl Quero saber de jogo rápido Sem pensadinha Sem nada Bateu, jogou Ó Já começou aqui Já começou Era ousado Isso é rápido Jogo rápido Vamos ver Nossa senhora Vai dar ruim Vai ser uma bagunça Aquele jeito Portuguinhas Mostra quem é professor de educação física Sem pensar Sem pensar Tá pensando muito Tá pensando muito Sem pensar Sem pensar Sem pensar Caraca, é difícil ver isso É difícil Sem pensar Sem pensar É difícil Vem pra câmera aqui Porque o Paulinho Tá conseguindo acompanhar Vai errar Vai errar Vai errar Vai errar Chris Brawl Jogo rápido Comeu Meu Deus do céu Tá perdendo Tá perdendo Tá perdido Perdi o cavalo Perdi o cavalo Jogo rápido É complicado Tá pegado Ele tá querendo acalmar alguém E agora? E agora? Vocês não estão falando nada. Fala, conversa. Estratégia aqui, estrategia. Não, não, conversa não é estrategia, não. Tem que conversar. Ai, Cris, vai, mexe logo com essa peça aí que eu quero já ver o que você é capaz. Nossa, é muito difícil, é mais nervosismo ainda. Com certeza eu vou fazer besteira aqui. Agora que tá bom. Tirou de medo, tirou de medo. Ele tava com medo de cair ali. Tá pensando, tá pensando. É. Caraca, eu já não vi da mãe. Perdeu também. Perdeu. Perdeu. Eu tomo a Dijon sem braço pra pegar o outro. Por isso que eu falo, tá vendo? Olha, ele perdeu uma jogada boa ali, ó. Perdeu. Perdeu de comer o cavalo dele. Bruno, tem uma peça ali moscando, né? Não tem que levar, não, mas... Tem uma peça moscando ali, ó. Dervosa. Daqui de fora dá pra ver várias coisas que eu vou ver. Ah, moscou. Pegou, pegou. Nem precisei falar, ó. Pegou na peça já, Fih. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Senta assim, ó. Ai, perdeu outra. Ai, não! Jesus! Nossa! Não! Jesus! Crazy, bro! Jogo rápido afetando o Chris Brown. O que? Tá entrando na cabeça dele. Impossível! Tá entrando na cabeça. Tá entrando na cabeça. Hum! What a game is! E agora, Fih? Ele é muito bom pensando rápido. Perdeu outra. Não. Não vou entregar agora tão fácil. Cadê? Não tenho mais nada. Tô esperando o seu assassinato. Mas peraí. Essa jogadeta do Portugal acho que não pode, mano. Por quê? Você tava aqui. Você se moveu pra cá. Tem que ser um L completo. Que L? Que L é o Bispo? Ah, que susto! Que susto! Tá ficando maluco também. Deus, já entrou na minha cabeça também. Vamos pra cá. Aqui. Ele tá protegido. Que coisa? O que é isso? O que é isso? Bora, Portugal. Mostra pra ele. Não, 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 não. Agora não. É só tranquilidade agora. Não é não. Jogo rápido. Você gasta ele. Você gasta ele. Isso aí. Perdeu, perdeu. Isso aí, tá vendo aí? Tem que pressionar ele mais do que ele. Tem que pressionar. Não vai com o meu Bispo, né, cara? Não vai com o meu Bispo. 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 Ai, tô quase caindo aqui. Ei. Tá muito longe. Cadê o jogo rápido? Bora, Tigrão. Sem pensar, sem pensar. Ai, ai, cara. Não tem uma arnada no jogo. Não, 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 não. Cara, você acha que é Star Wars? É. Eita. Eita, não acredito. Não acredito que ele vacilou assim. Não acredito. Não, não. Jogo rápido. Não escuta a gente, não. Bora, Portugal. Escuta a gente, não. 10 segundos aí pra alcançar. Caraca. Após esse peão aqui ficar prendendo o bagulho aqui, mano. Filha da mãe. Mano, você podia ter comido com os... Meu Deus. Com qualquer outro ali. Um cavalo, sei lá. Tem um pote comendo pra trás. Você tinha um cavalo. Quer? Tem um pote comendo pra trás? Você podia ter comido o cavalo. Com o cavalo. Sabe o que que é a diferença? Eu tô pensando em uma jogada na frente. Eles tão pensando na jogada. Então eu dou um adijão sem braço e quando ele erra na jogada, eu aproveito o vacilo dele. Só isso. Não é que eu tô sendo jogado bem. Tá. O peão não come pra trás? Não. Deixa aqui, mate. Não tem jeito, cara. Você não tem pra onde mover, peão. Cara, eu ia perder isso. É muito feio, mano. Porquê? Cara, que cara dele se engraçou? Não. Olha, mas... Caraca! Caraca! Eu não sei disso. Que cara gênio. Se ele comer, eu mato. Caraca. Ele que escolhe. Ele perde a peça dele e eu... Relaxa, cara. Já tava cansado. Eu não saí daquele bispo ali. Faz muito tempo que eu não saí dele ali. Olha o Donald desperto falando que eu fiz jogada. Quase perdi. Nossa, eu achei que ele ficou uma caramba. Vacilão. Nossa, aquele bispo ali que... Nossa, agora eu odeio o bispo. Eu dirava a torre. Agora eu odeio o bispo. Bom, ele vai querer me fechar. Então é hora da gente abrir o jogo. Mas... Vamos ter um pouquinho de consciência. Substituição feita. Vamos lá. Jogar! Ai! Hum! Tem que falar... Tem que falar, Kisbrow. Falar o que? Cheque. Cheque. Foi do ver seu teste agora. Nossa. Tô duro. Tem muita peça desprotegida, velho. Meu Deus. Jesus! De novo, fale. Ah, cheque. Agora ferrou. Ok. É hora do show. Joga rápido, joga rápido, gente. Tem peça desprotegida na arena. Ainda tem. Isso. Mais uma. Duas peças desprotegidas na arena. Nossa. Meu Deus. Você tá vendo isso, Paulinho? Você tá vendo espaço assim pra viar um bispo? Nossa. Perdi o cavalo. Ai. Droga. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que isso? Que que é isso? Tá simples, gente. Tem um cheque e uma peça desprotegida. Ai, meu Deus. Coisa ver, o que que ele vai tá tentando? Ele não vai conseguir, você sabe, né? Quero botar. Viu? 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 Tá louco, tá louco. O sistema tá louco aqui. Eu acho que o Brauzinho não sabe como reagir. Vai que eu já vou mexer já. Viu? 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 Não entendi, tava tentado por causa do um e ganado o outro, mas zica! Ih, não entendi agora! Ah, acabou! Por causa da coisa do Tess, ele não viu, tava em cheque! E aí o que acontece? Em cheque, não tem cheque não! Ali ó, posso pegar o seu rei! É verdade, tava em cheque! Volta então, volta! Volta! É isso que eu tô falando! É isso que é o negócio! Tinha que ter avisado, cheque! É, não falou, então não tem como saber! Trocou! Ah não, peraí! Ah, besteira! Vou ler isso agora! Me dá uma torre! Nossa! Filha da mãe! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ó, vou armar aqui o cerco, né? Que isso! Não tô entendendo nada! Não tô entendendo! Não tem um cérebro pra analisar isso! Cheque! Cheque! Eu vou até pra esse lado aqui! Não tem, não tem, não tem! Não tem! Vai lá então! E? Não tem um cérebro aqui! Aplicou! Complicou! Eu não entendi! Eu só tenho um pião pra mexer! Eu não entendi! Eu não entendi agora! Eu não entendi agora! Eu não entendi agora! Que isso que tá acontecendo? Cheque em marcha! Boa! Muito bem jogado! Meu filho! Nossa! Eu não entendi absolutamente nada! A questão é! Jogo rápido é complicado! Caraca, velho! Que isso! Ele tava preparado pra comer as outras! 100% limpo! Que isso! Ele foi muito bom em fazer o cerco, mano! Eu fiquei totalmente fechado ali! Eu não tenho capacidade pra isso! Caraca! Eu não tenho capacidade pra isso, gente! Tem hora que você tem que sacrificar a peça pra comer outras peças! Esse é o segredo! Ou dar uma de João sem braço e esperar que ele veja uma peça e não veja a sua! Você tem que contar com a sorte também! Vai ter gente falando! Nossa! Que jogada boba! Você podia ter fechado o Portuga ali! Mas eu pensei que você tava pensando em outra coisa! É! Eu buguei muito, mano! Eu fui... Eu me fechei, tá ligado? Eu entrei na armadilha dele também! Galerinha! Esse foi o vídeo! Esperamos uma revanche aí! Caso vocês curtam! Então deixa o like nesse vídeo! Comenta revanche! Pra gente fazer uma revanche! Eu contra o Chris Brown! E o Chris Brown contra o Portuga! Porque o negócio foi louco! E o Paulinho ali tá entrando em crise ali querendo jogar! E a gente quer ver se ele joga desse jeito! Ninguém daqui jogou com ele ainda! Então deixa o like! Comenta revanche aí! Porque a gente pode fazer uma parte 2! O vídeo vai ficando por aqui! Um beijo pra quem caiu! Um abraço pra quem não quer! Valeu! Falou e fui!